Pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tá jogando o jogo Hide and Seek Transform. Oi! O nosso abelhinho, pessoal, é ganhar cinco vezes. Como vocês podem ver, ó, fogos. E a gente vai conversar aqui o jogo. Como é que funciona o jogo? Como é que funciona o jogo? Eu também quero saber. O jogo é o seguinte. A gente tá lá... Oi, pessoal! Não sei o que eu vou fazer. E aí você vai se transformar em um objeto. Como? Eu não sei. Mas a gente se transforma no objeto, ó. A gente se transforma no objeto e a gente tem que se camuflar no ambiente com objeto. Ah. Mas tem uma outra pessoa que pode ser nós dois, que ele vai pegar a gente, ó. Vamos no modo infecção, ó. Modo infecção. Eu aperto também no modo infecção? Pode. E aí vai ter que ter. Vai no modo clássico. Aí vai escolher três pessoas para serem os pegadores. Ó, não foi nenhum de nós. Ai, senhor. Gente, eu tô perdida. Qual? Qual? Vai. Não sei. Acho que eu vou no supermercado. Também. Eu tô... Deixa a vida me levar. Me dá, leva. Mas o nosso objetivo é ganhar três vezes. Ué? Ah, meu Deus. Quem sou eu? Nossa. Ah, eu sou esse pacote aqui. Eu tô com... E como é que eu faço? Eu tenho que me esconder, não é? Pra não ser pedra. E o que eu tenho que fazer? Ah, mas você me aproximou também com a esponja. Eu tô com isso. Tem alguma coisa pra poder pegar aqui? Eu vou só mostrar o chefe. Tem alguma coisa pra pegar? Não. Não tem nada pra pegar? Não. E a gente faz o quê? A gente só tem que se fingir de besta? Fingir de morto ali? Não. E por que você tá fazendo barulhinho? É porque eu tô mudando de bicho. Mas eu já tô ficando aqui acusado. Agora eu tô mal no outro lugar. E assovio, asgir, não sei o quê. Não clica nisso. Não é essas coisas. Tô saindo já. Tem um bicho ali! Ah! Você tá pulando. Tá chamando a atenção dele. Eu vou achar muito estranho o Chico. Ah! Eu vou achar eu muito estranho o Chico desse lugar. Tá, amor. Vamos pôr. Ah! Matou! Oh, não! Pronto. Eu sou um Chitos. Ele me matou. Eu sou um Chitos. Ele me matou. Eu morri. Eu também era um Chitos. Olha, agora eu sou um Chitos disparçado. E aí? Agora eu fui até aqui esperando no mob? Você era um Chitos pulante. Você precisava ser... É... Escondida. Agora... É só eu. Não se mexe! E outro movimento. É... É... Ih, ferrou. Ih, ele vai sober! Ih, vai te matar. Ele tá vendo que você é você. Ele tá vendo que você é você. Ele vai te bater. Ele vai te bater. Ah! Morreu! Ah, não gostei Vamos lá de novo Perdemos uma vez, mas Gente, gostei Vamos lá de novo Quais chances aqui Vamos esperar a próxima rodada A gente pode ter infinitas chances A gente vai cair pra sempre Não, mas é porque a gente vai ganhar alguma hora Nosso brilho a gente vai ganhar Se a gente não ganhar Três vezes Se a gente perder de novo vai ser pra duas vezes Ih, gente Nem a gente tá com o objetivo na vida Então vamos esperar ali o tempo acabar E a gente já volta Vamos lá, vamos começar outra vez Aqui, pessoal, voltamos Aqui, isso daí, ó A gente vai ganhar Essa pessoa aí foi A pessoa Não consegui essa faca Nem esse coelho, nem diamante Não consegui nada Sou Probre Não tô correndo aqui que nem louca 328 pontos só Só É, então tá, então, né? Vamos começar com a Faltar um pouquinho aqui 3, 2, 1 1 Agora a gente vai lá Vamos no modo clone Vamos no modo clone Onde? Clone Clone? Aham Apertei no clone, gente Modo clone Voltamos aqui pra segunda rodada A gente não é modo clone? Quem não? Vamos no modo clássico Vamos ver quem será a escolhida Quem será a escolhida para procurar E é você Eu? Eu não Não fui eu não Aham Não fui eu O seu nome é 1, 2, 3, do garoto Mentira! Qual que a gente vai? Eu vou no restaurante Ah, gente Como é que eu dou porrada no clube? Será que você gira aí no esquerdo? Eu não sei Eu não sou pegadora ainda Eu precisava ser pegadora pra ti Nada Gente O negócio é dois bilhetes Ah, você tem que analisar o local Tá analisando Então tem que ser uma coisa menos óbvia Ó, aqui tem um vaso Que vai nesse lado aqui muito bom Eu quero saber como é que eu faço pra poder construir a porrada no clube Não sei, agora tá na hora de você olhar e memorizar Agora sim Agora sim Você é esse negócio azul Eu tô vendo Agora eu consegui! Agora entendi Ó, mas não pode ver onde é que eu tô, hein Eu não tô vendo Calma Matei um Matei um Oxi, já me mataram? Matei! Já me mataram Não, já me mataram Você não me matou Você foi Em outro canto Matei? Não 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 Ops, a captura está errada Não tem ninguém aí não Não sei, Carol Tem que ver Eu achei que o vaso de planta fosse Tem que saber, mamãe Você tem vidas, sabia? Ah é? Tem isso também? Ah, tem que ter certeza Que é essa pessoa aqui, correla O quê? Essa pessoa aqui, ó Eu posso matar ela? Ah, não sei se você chega à partida Olha isso, uma fedezunha Vem aqui! Não é ela, eu acho Acho que ela tá procurando que nem você Tô vendo aqui as pessoas, gente Olha aqui a mamãe Olha, um dos lixeiros aí é o Game Eu sei que é Então, então Você foi lá no outro É a verdinha? Ah, só dá pra fazer a verdinha Vai nessa Não vai Eu não sei depois Não vai Eu não sei Ele conseguiu Por que eu não dei porrada? Eu não sei Não tem graça De novo esse cabelo Que a pescuda aqui ganhou Ele tá louco Gente, eu fiquei perdida Eu prefiro ser a fugitiva Vamos para o terceiro round Ninguém ganhou até agora A hora de você ganhou Você ganhou de raio Eu ganhei porque eu tava na tropa Então eu ganhei Você ganhou Ou ganhou Eu ganho Cadê eu? Tá muito difícil esse jogo Fazendo aqui Porque eu sou parcureiro Vai, já que a gente vai Clone Eu não vou do clone Clone Também fui no clone Vai no clone, Pedro Vai no clone, Pedro Já tô no clone É só pra irritar Qual que é? Qual que a gente vai? Eu vou no zumbicão E não, vai ser no zoológico O povo escolheu o zoológico Não é? Eu acho que é uma área Um pouquinho mais complicada Para a gente Caçadores encontrar Vamos analisar aqui Sabiamente Tem aqui a área dos pampas Três, quatro pampas Você não pode me olhar, hein? Não, não dá pra te olhar Três, três, quatro Eu não me mexo Eu não tá mais minha lenda Então não vai me assar Não vou contar No final eu conto quem eu era Pedro, você não rouba, hein? Você não rouba, hein? Eu não te olhei Aqui uma grátis Mais uma grátis Desulso Aqui a entrada viola Aqui foi os cegos A casinha O que ela vai fazer É, é aquela girafa Aqui, ó Por que essa girafa era? Porque vocês viram Ela mandia? Você é o policial? Sim Eu sou o policial Achei que se fosse o azulão O azulão não Eu sei Gente, eu adoro isso, Joaquim Eu tô sentindo a pressão Apesar de ter ficado um pouco enrolada Apesar de dar umas forradas naquela lixeira E a lixeira não morreu Tudo bem Pode parar Vocês tem aquele tempo ali Pra poder matar todo mundo? Não tem problema É isso, é Eles tem aquele tempo Gente, agora a pessoa começou a não entender o jogo Entendeu? Eles tem 129 segundos Pra poder conseguir matar o corpo aí todo Se eles não conseguirem Quem ganha a troca do corpo que ficou ali Adereços de ajuda foram girados Caguei Eu tô vendo meu filho porque eu não tenho o que capturar ninguém Na minha vez de capturar o homem eu olhei pro lado Senão fui eu que matei o Pedro Eles agora tem 79 segundos Com um pouquinho mais de um minuto Pra poder conseguir capturar a polva toda A polva toda Eu ainda tô belíssima no jogo Eles agora tem só um pouquinho mais de um minuto E tananá tananá Um minuto Ih, Pedro Falcão foi eliminado Por quê? Por quê? Não tem eliminado Não sei Ah, não, continue A captura foi ali Ah, vocês estão fora Não, eles devem ter só os outros É, mas eu ainda tô ali Dica, sem a conversa de sair do jogo Eu ainda tô ali Não está aparecendo pra vocês Mas eu vou contar pra vocês Se eu ganhei ou não Porque a gente se empalha no sentido Não, ela é um lixo, gente Espera aí Ela é literalmente Um lixinho do jogo Eu sou uma lata de lixo Todo mundo passa por mim Ninguém percebe Ai, vai me matar agora Mataram Ah, me matou Faltando 21 segundos Ah, que droga 22, aliás Acho que você deve ter se mexido Não me mexia Eu tô longe, doutor É claro Então tá bem Vamos para o round 3 Não conheço a pena Olhando aqui Os pets A gira subiu Cor de nome De novo? Não, não foi ele não Foi hoje Agora é o mini Roblox Hoje Uma partida, pessoal Porque a gente Tava muito ruim Eu perdi Não sei como É, eu também não entendi Por que eu perdi não Acho que foi um Pequeno robo Orobo Não errou Orobo Eu queria ser esse bichinho rosa Então você sobe em cima dela Como? Aí, fica no vermelho Pronto, agora você vai soar Por que? Quem foi que disse? Já ligou a frente Não é nada, é? Não é assim não É assim Não é nada Não é outra vez Modo clone Modo clone Preciso de uma coisa modo clone É porque a minha palestra é legal Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Vai ser Vai Modo Glória Glória Ih, só tem dois Gente Não somos nós E agora A gente vai em qual? Vamos supermercado Agora a gente tem que se cabuflar bem Supermarket, né? Que você foi Agora eu vou no parque de bolsa Você botou supermarket Mas agora eu queria no parque de bolsa Eu mudei, ó Sai que você tá indo aqui na minha frente É, tá escolhendo O que a gente vai ser Você vai ser Ó, a chance de ele não ficar no parque de bolsa Mas no parque é o que, gente? Eu queria ficar em algum lugar Camufladinha nele Pronto Vamos ficar aqui Gente, me camuflei Meu Deus do céu Nem respiro Eu sou uma raquete Nem respiro A boneca foi embora Sai daí Ah Eu devia ter ficado junto com as outras raquetes Mas tu é burra e fala Tu tá onde? Tu tá no chão, Juma Não, eu sou assim daquilo Do chão é uma boa Então fica quieto Não se mexe Não se mexe Nem respira, hein? Sai daí Tem uma boa estreca ali Querendo subir E atrapalhar meu filho Faltam 133 segundos Tira essa raquete daí Tira essa raquete Alguém avisa que essa raquete tá aí Com lá Isso, mata essa bota Isso aqui tá no chão Isso aqui Não, sai fora Ih, essa daí tá soltando ela mesmo Ah, se odeia Não sei o que falar Abarrado Sai de perto Sai 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 Gente, vamos ter uma vitória Uma vitória Tiremos uma vitória do meu lado Que não foi o mesmo que eu dei Mas aí eu tô sentindo pra mim Desfaleguinha Nossa, o que aconteceu? Eu estou com medo Não mexe, não subia não Sai fora Eu sou viva Eu vou ficar parada aqui Ai, não tá bom Então a gente já termina o vídeo assim Com louvor, né? Com louvor Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe em geral Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchauzinho Tchau, pessoal